Olá, meus amigos e amigas de Vila Nova. Eu, como secretária de Saúde do município de Vila Nova do Piauí, venho em público, com toda transparência e respeito, comunicar que na manhã de hoje fiz o teste rápido para a COVID-19 e testou positivo. Em torno de 8 a 10 dias passados, me apresentou sintomas leves, febres, dores de cabeça e dores no corpo, que imaginei que poderia ser dengue. Assim, fui orientada a me resguardar em casa e a avaliar a evolução dos sintomas. Na manhã de hoje, fui avaliada e testada, resultado positivo. Peço aos contatos próximos a mim e minha família que não saiam de casa e se sentirem em algo que procure o serviço de saúde. No momento, não estou sentindo nada, mas vou seguir em isolamento, bem como todos os meus contatos domiciliares. Rogo a Deus que tudo passe bem e que Deus abençoe todos nós. Como gestora da saúde, tive que me relacionar com muitas pessoas para buscar atender as demandas da saúde do município. E quero, mais uma vez, reafirmar meu compromisso e esforço frente à pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, positivei, mas as ações continuarão, primando pela segurança e proteção da nossa gente. Em breve, a informação estará no boletim e na nota de esclarecimento. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e proteja todos nós. Obrigada. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e proteja todos nós.